Rauz, Rauz, sou Biruani Huni Kuin, da Ondeia Pinoyá, sou do Grupo Mauaisá, e é com muita alegria que vou trazer esse canto muito sagrado do nosso povo Huni Kuin, é um pacarim, ele é um rezo para trazer a cura para nossa matéria, para o nosso espírito, para fortalecer cada vez mais, trazer vida longa, saúde, e vou cantar para que venham cura para todos nós. Rauz, Rauz, Rauz. Rauz. Rauz, 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 Rauz.